Vou começar com o Divino, que vai trazer informação sobre a vacina contra a dengue, que volta a ser realizada aqui na capital, na verdade a vacinação, ela continua aqui na capital, não é isso? Ela continua aqui na capital após as vacinas serem remanejadas, redistribuídas, porque suspenderam ali, aí fizeram o que? Devolveram parte das vacinas para a Secretaria Estadual, que agora vai mandar para municípios que não tinham recebido a vacina antes. Divino, muito boa tarde para você. Isso mesmo, Loares, boa tarde para você e para todos que estão ligados na Record Goiás. Loares, Goiânia tinha recebido 34 mil doses da Qdenga, que é a vacina para a dengue, só que só tinha aplicado 18 mil doses. E aí um problema surgiu, por quê? Porque essas doses, elas estão próximas do vencimento, elas vencem no dia 30 de abril, agora, no final do mês. Aí a Secretaria da Saúde falou, não, peraí, vamos recolher essas doses então e vamos mandar para os municípios que ainda não receberam. E foi isso que aconteceu e é isso que está sendo feito agora. Vamos conversar com a Flúvia Morim, que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Goiás, que vai explicar para a gente como é que vai ser feita então essa distribuição. Flúvia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Loares. Bom, é justamente isso. Então, como a gente tem muitas doses ainda e com o prazo de validade até o dia 30 de abril, a gente definiu que 10% das doses continuarão nos municípios que já tinham essas doses e o restante a gente vai remanejar para outros 112 municípios que ainda não tinham recebido doses, mantendo a faixa etária de 10 a 14 anos. Dessa forma, a gente espera utilizar ao máximo essas doses e evitar realmente as perdas, né? Visto que é uma doença grave, uma vacina que é segura e eficaz e precisa ser utilizada. Essas doses estão sendo enviadas ao longo dessa semana para os municípios. E aí sim, vamos completar então os 246 com essa cobertura, recebendo as doses da Quedenga. Exatamente, porque o quantitativo de doses que a gente viu, que a gente ainda tinha nos municípios, seria suficiente para atender os outros 112 municípios que ainda não tinham recebido. E dessa forma, utilizar ao máximo, como eu falei, para evitar desperdício de doses. Flúvia, em Goiânia chama a atenção pouco mais de 52% das vacinas, das doses disponíveis foram aplicadas. Qual que é a explicação para isso? É uma vacina segura, uma vacina que levou muito tempo a ser desenvolvida, uma vacina eficaz. Por que os pais, mães, responsáveis, não estão levando os meninos de 10 a 14 anos para vacinar, Flúvia? Bom, a gente está vendo isso, inclusive, com outras vacinas. A gente vê isso com a vacina Covid, então, assim, uma insegurança desses pais. E o recado que a gente tem para esses pais é o seguinte, a vacina, ela é segura e eficaz. A vacina protege, o que mata é a doença. Então, a gente precisa proteger esses adolescentes. O ideal seria que a gente tivesse vacina para todos, mas, infelizmente, não temos. Só tem pressa faixa etária. Inclusive, tem fake news rolando aí sobre essa vacina, falando que a vacina foi feita às pressas. Nada disso, né, Flúvia? Mais de 15 anos para desenvolver essa vacina. É segura? A vacina é segura e eficaz. Vocês podem levar seus filhos sem medo. Agora, da doença, a gente precisa ter medo. São mais de 80 mortes só no estado de Goiás, inclusive, mortes de crianças e adolescentes entre esses 83. E o sorotipo 2 circulando aí com força e a gente sabe que ele é muito agressivo. Tem pessoas que chegam a morrer aí no prazo de seis dias, né, Flúvia? É muito importante que, na primeira manifestação ali dos sintomas, essa pessoa procure um atendimento médio. Exatamente. Até seis dias é o prazo máximo que a gente viu dos óbitos, né, entre começar a doença e morrer. Então, aparecendo sintomas, dor de cabeça, dor no corpo, procure imediatamente o serviço de saúde. Flúvia Morim, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares, fazendo então esse reforço, esse pedido para os pais, os responsáveis, levarem seus filhos de 10 a 14 anos para vacinar contra a Dengue, para proteger aí contra esse mosquito maldito. Ô, Divino, só respondendo aqui, deu umas três ou quatro perguntas aqui. Então, por que não vacinar as pessoas com mais de 12 anos aí, que querem tomar vacina, se tem vacina sobrando? Ela está te ouvindo, Aloares. Já vou passar a bola para ela aqui. Aloares, na verdade, o que acontece? A gente teve como opção de ampliação município. A gente tem município, como eu falei, 112, que nem o seu público de 10 a 14 anos ele tinha conseguido vacinar ainda. Então, prioritariamente, ampliar o número de municípios para que todos os municípios do Estado de Goiás possam utilizar essa vacina entre 10 e 14 anos. Nós estamos monitorando diariamente. Caso a gente observe que ainda tem muita dose para ser utilizada, a gente vai sim, de novo, conversar com o Ministério da Saúde e ver qual seria a próxima estratégia. De forma rápida, é claro. Obrigado, obrigado, Fluxo. Obrigado, Divino. Quando chegar na minha fase aí, eu quero tomar. Tomo tudo, todas as vacinas que estão disponíveis aí. Vamos buscar, então. Obrigado, Divino.